O mundo do Hadesot é vasto e repleto de lugares interessantes para explorar. Existem muitos monstros perigosos para enfrentar e você pode lutar contra eles sozinho ou em grupo. Além disso, você pode contemplar missões emocionantes e ganhar recompensas valiosas para ajudá-lo em sua jornada. Acesse www.radesot.com.br e inicie sua jornada. O Pingo, irmão, não era eu no boneco, cara. Fala boa tarde primeiro, irmão. Calma aí, cara. Calma aí. Não era eu não, mano. E aí, Leon, é brincadeira. O Guto faz cagada e eu o que tenho que levar, irmão. Porra, viada. O Guto faz cagada e eu recebi várias mensagens do WhatsApp aí, mano. Mandei todo mundo tomar no pneu ou no boneco, mano. Você acha que eu vou morrer para o time PK assim, mano? PK. Se os caras vêm me trapar ali, me lembra. E eu PK no bagulho, mano? Tá louco? E aí, Leon? Salve, irmão. Beleza? Mano, quando vocês fazem essas cagadas, vocês têm que entender que não é o do cotão no boneco. O do cotão é profissional. Eu não faço cagada assim. Vocês deveriam supor já não era o do cotão, entendeu? Porra! Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Acesse agora. Bom, pelo menos eu gerei um clipe no Instagram. Que isso? Como que eu morri nisso, mano? Não sei. Então assim. Vai para uma arbera? Uma arbera. Arbera, então. A cobra rode! Caraca, meu primeiro nome! Aê, parabéns! Você ia pegar um negócio caro! Aê, bolsão! Caraca, primeiro drop, gente! Aí sim! E aí sim! E aí sim! E aí sim! E aí sim! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O UD no 3, UD no 3, UD no 3, vai, UD no 3 1, vai, entra, 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 escondei já 1, 2, 3 Ui Vê se essa buga resistou, bate na... Não, tá pesadado já, acho Bate no sua buga ali na direita, vê se ele resistou Bate ele, bate ele Tá beleza, beleza, ó UD morreu, tá matando sua buga agora, matando sua buga Bora puxar ele lá pra fazer um 10-tech, bora puxar ele pra fazer um 10-tech Volta todo mundo então, volta todo mundo, volta todo mundo, volta, volta Volta, 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 só volta, vai puxando, vai puxando Volta, Vitinho Vai voltando, vai voltando, vai voltando Anda e volta no magical, mano, só no magical Volta, volta Boa, boa, Ed 2 0 0 0 2 0 Ele vai puxar o cara a corda Vai batendo nele rapaziada Vai batendo nele Sua direita, já tem visão da stack, só mata, só mata Para, 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 dá o xe é nosso, dá o xe é nosso Bem-vindo, vocês não entenderam que teve golpe ao vivo lá dentro? Vocês não entenderam que teve golpe ao vivo? Agora acabou o Batabra, depois da espelha acabou o Batabra A gente matou uns 30 deles e não mataram nenhum nosso Nenhum eles mataram Ou seja, não mataram o nosso Não mataram nenhum make Bem-vindo golpe ao vivo Foi, foi, foi Ele tá pronto então Caralho, rapaziada Tchau 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 Tchau